Linho é uma coisa que a gente usa o ano inteiro, então aproveitar uma promoção de uma loja fantástica que fabrica linho com muito bom gosto é a melhor coisa que existe, não é? Ou seja, é comprar barato uma peça que a gente vai usar por todo o ano e por muito tempo, porque linho também nunca sai de moda. Eu tô na Eduardo Curte que fabrica para aquelas lojas fantásticas que a gente baba no shopping, sendo que aqui você compra a mesma roupa com preço bem lá embaixo, aquela qualidade, tá? Vou mostrar uma peça que já faz parte da coleção Outono e Inverno, mas que tá com preço de promoção de verão, que é esse blazer aqui, super especial, bem diferente. Olha o detalhe atrás, que graça. Gente, preço dele é realmente pra aproveitar, tá? Venha conferir. Bermudas, olha, tem dois modelos diferentes e todos dois muito bonitos. Tem linho puro ou rami, esse modelo de cinturinha alta que tá bem charmosinho, mais curtinho. E esse outro modelo aqui que tá lindo, super clássico, um comprimento bem especial, qualquer uma, 9.998. Tem várias cores, olha só, é chegar aqui e fazer a festa, tá? Pra cá, regatas, 8.074 você paga em qualquer uma. Tem com golinha e botãozinho como essas aqui, todas em várias cores. Tem a regata tradicional, tem essa outra que já é com a golinha mais fechadinha, que é ótimo pra usar com bermudinha, embaixo de blazer, com botãozinho. É pra fazer a festa. Topzinhos aqui, qualquer um, 5.000 cruzeiros. Tem em linho, todos eles vestem super bem, são bem quadradinhos. E tem também em microfibra, que é bem molinho e fresquinho ainda, que tá calor, né? Esse colete aqui, gente, fica lindo no corpo, custa 8.998. É em rami e tem também em várias cores. A mulher que é treinadora do Curte só sai muito elegante, então venha ficar bonita aqui, porque eles têm outros planos de pagamento, esses preços que a gente deu são à vista, mas você chega aqui e tem um jeitinho pra você e aceita um credit card diners. Essa promoção é só até domingo. E domingo tá aberta de 10 da manhã até às 5 da tarde. Rua Alencarararipe, 827, no Ipiranga. Tem também na Alameda do Jopper, em 1227, em Moema. E na Rua dos Pinheiros, 513, em Pinheiros. Telefone aqui do Ipiranga, é 274-9255. Não perca a promoção de verão, Eduardo Cruz.